Dan Blue apresenta em edição especial Vida Lira, João Lira, Fred Bosch Neto Márcia Bosch Márcia Bosch, participação especial Agora eu era um herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do Calvão Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Dos alemães e seus canhões Soltava o meu paddock Ensaiava o rock Para as matineiras Agora eu era bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Que você Era a princesa que eu quis coroar Era tão linda De se admirar Que andava nua Pelo meu país Não, não fujas não Fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem Tinha nascido Agora era o seu brinquedo Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não temos fim E você Sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco A perguntar O que que a vida vai fazer de mim O que a vida vai fazer de mim O que a vida vai fazer de mim Não, não fujas não Fija que agora eu era sempre tu Eu era sempre um O seu bicho preferido Vem, dê amor A gente agora já não tem amigo No tempo da maldade Achou que a gente nem te ama assim Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá neste quintal Era uma noite que não tem mais fim E você Sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim O que é que é que a gente não tem mais O que é isso? 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 O que é isso?